Um, dois, três, e... Música Se terminou um processo, para alguns mais longos, para alguns mais cortos, mas que, em definitiva, é um processo de mais importantes das vidas de cada um de vocês. E com esse termo de processo, eu, neste minuto, quero darles a benvenida à rua, a benvenida ao mundo real, a benvenida ao mundo profissional. Agora começa a profissão. Agora começamos a formar-nos em comunicação com a nossa gente, com o nosso povo. Cada um de vocês se vai agora a enfrentar a a verdade, não a a tare, mas ao trabalho real, onde vamos estar arriba dos escenários, vamos estar nas salas de clases, vamos estar componendo, bailando, creando a maioria dos vocês, actuando os actores, filmando os documentalistas. Van a contribuir, fazendo grandes aportes ao desenvolvimento da cultura do nosso país, e o que lhes corresponde fazer nos diversos contextos da sociedade onde vão vocês aportar. E contribuir com todas as disciplinas que se mesclaron no processo de formação, para ponerlo ao serviço, não de um mesmo, mas ao serviço dos filhos, dos abelos, de la gente. Fragil como um volante em os texos de barrancas jogava o niño luchinho com suas mãos. O tempo, na realidade, passou muito rápido. Eu me lembro quando começamos esta carreira e como que hubiese sido, não sei, desde ayer. Os alunos nos temos ido passo a passo, nos temos ido encariñando os professores. Mas eu gostaria basicamente também aproveitar a instância de saludar a sua família e agradecer e agradecer a sua família porque eu acho que o que estamos vivendo e compartilhando este momento tem que ver com o esforço sobre todo em um país como o nosso, com o esforço compartilhado por os pais, por os irmãos, por os tíos muitas vezes. Têm um arma maravilhosa que é o arte. Comunicarse mas comunicarse essencialmente com as coisas que realmente importam. Tem que lutar contra o mercado. Tem que lutar porque neste país não é fácil ser artista. Mas se pode, se los digo eu. Desde a sonrisa de os adolescentes sigam cultivando seus sonhos entre eles para fazer de Chile um país melhor. Estamos nós agora em posição de entregar arte, de entregar creatividade, de entregar belleza. Comuníquense com honestidade para um mundo melhor, para uma vida mais plena, mais satisfactória para todos. bem-vindos ao mundo real. Um grande abraço a todos. reina. fã por e reina, reina, r backsideuda se porque te alega porque te amo tamais que no vos tornamento e ritra saudade E não vai por isso, não sei onde estás Música Música